o pediu que chamou o cara vou gravar a trocação vai ser lindo isso aqui cuidado não vai não Matheus ele vai amar ai Zé olha o PKD vindo caraca olha olha lá Matheus cuidado rasgo do telhado ai já estava sem colete já para o menos ele tem que me pegar a caixa Matheus Matheus não morre boi ai carai Matheus foi refém ali na direita olha ai Matheus deixa vim deixa vim caraca mas essa desgraça Matheus você não escuta viado eu escuto ti mano tem quanto ó é 4 cara viado ai nossa ta me varando todo aqui lindo Zé olha aqui em baixo vem vindo vem vindo vem vindo eu não posso botar a cara aqui viado ai sai sai Zé ta mirado na janela ó Zé bota no colete ai vou mandar o vídeo para tu Zé tem o cão caramba ai 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 abortam Gabriel da igreja zé ta com 4 braços ai voltou na homitious 2 minhada P 거o maima m já To radar Tô subindo ai Não é só um viado, você já matou um viado Vou 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 Zé, é teu Não 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 Zé, peguei ele, peguei ele Tava na onde, tava na onde, tava na onde Vai Zé, vai Zé, vai Zé, vai Zé Sangue, sangue, sangue Caraca, se a gente tivesse selfies Zé Nossa, que spray Falta ai Falta ai Ah, não tem dinheiro Falta dinheiro ainda Caminhão, caminhão na caixa Caraca, tá muito bonito isso aí pessoal Tem cara ai, tem cara ai Mano, eu dei um spray no cara velho, muito longe mano Foi tu ouvi que deu um spray nele? O maluco do rapel Foi, foi, foi Indo do rapel e do outro que pulou em cima do prédio Zé, eu vou te matar ai, eu peguei tudo Pega essa caça ai Ó, pegou o carro ai Eu vou pegar essa caça Eu vou pegar meu loot que deu um spray no maluco aqui em cima do rapel aqui Ih, papai É o caralho É os caras que me mataram É o carro, é o carro, é o carro Proxa Moleque, eu tô um monstro mas tão me divertindo Mateus, não se mata Mateus Caralho Mateus, segura a onda cara Fica contigo Mateus é nai, é nai, é nai Ele é um Macario Sem cadeia Boa É o que? É o Macario que? Sem cadeia Não, pera que ele tem Ei, vamo rever o boneco ai Ele tem 1.30 Vamo lá Ah, eu vou perder a terceira pessoa Tem que voltar a terceira pessoa ai, bugadaço Caraca, se eu voltar a terceira pessoa eu vou estar muito feliz mano, na moral Vamo lá Vamo lá, vamo lá Mateus Vamo lá Mateus Vamo lá Mateus, vamo lá Mateus Vamo lá Mateus Vamo cair na caixa logo Coroa 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 Coroa